Eu Vou Voltar Só Pensando Em Você Que Não Me Quer Eu Vou Tirar Da Mente A Desilusão Quero Ver A Tua Alegria Em Meu Coração Eu Fui Um Cego No Amor Nunca Quis Pensar Que O Seu Carinho Nunca Foi Pra Mim Vou Tentar Viver Longe De Você Pra Vida Antiga Eu Vou Voltar Eu Vou Tirar Da Mente A Desilusão Quero Ver A Tua Alegria Em Meu Coração Não Posso Mais Ficar Eu Não Vou Viver Sozinho Eu Não Eu Não Quero Minha Vida Assim Eu Não Eu Não Eu Vou Voltar Ao Meu Lugar Porque Meu Mundo É Diferente Não Vou Viver Minha Vida Assim Só Pensando Em Você Só Pensando Em Você Que Não Me Quer Vou Tentar Viver Vou Tentar Viver Longe De Você 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 Longe De Você